Comprando com o nosso parceiro oficial do canal, você nos ajuda. A Good Offer tem tudo o que você precisa na linha de Windows, Office e muito mais. Onde você consegue utilizar o nosso cupom de desconto para obter as melhores ofertas especiais aqui dentro da plataforma. Show de bola! Onde você pode utilizar qualquer produto Windows para deixar o seu sistema totalmente original. Os links vão estar para você na descrição. Fala galera! Beleza meus nobres? Infelizmente a falsificação é algo bastante comum aqui no Brasil. Tanto para pequenas empresas como também para médias e grandes empresas. Isso mesmo. Por exemplo, esse pendrive que você vê, você já imagina. Esse aqui é Piratex. Bom, pode ser que seja realmente. Só que eu não esperava, por exemplo, que esse também entrasse na minha malha fina. E é um USB 3.1 que eu comprei. Dois dispositivos que infelizmente não são originais. Como assim, Daniel? Como assim, meu brother? Sim, cara. Esse aqui, por exemplo, ele não durou nem... Acho que foi um mês aqui em casa no máximo. Infelizmente, aí descobri que ela não se tratava de algo original. E como que você, meu nobre, nesse caso, pode fazer para descobrir quando o seu dispositivo USB, nesse caso, o pendrive, não é original? Afinal, você vai ver tudo nesse vídeo. Outra coisa. Fique muito esperto quando você for comprar NVMe. Essa mesma prática estão utilizando em dispositivos NVMe. Então, se atente a esse detalhe também, tá? Porque os caras são fera. Então, eles vendem lá tipo um NVMe de 4TB, que na verdade é 1. Então, cuidado, muito cuidado quando você for comprar um dispositivo NVMe, ou nesse caso aqui, um pendrive. Pendrive é um pouco mais comum para a nossa realidade brasileira, certo? É um pouco mais comum. Só que essa ferramenta que eu vou trazer para vocês aqui, de código aberto, que você pode verificar, encontrar o link no primeiro comentário fixado, uma ferramenta muito útil para esse tipo de situação. Então, vamos lá para que você entenda melhor. Ela é totalmente executável. Beleza. Eu tenho aqui o meu outro pendrive, que eu comprei, inclusive, eu tive que comprar no shopping, numa loja top, porque eu pensei assim, não, não vou comprar pendrive, não vou comprar não. Em qualquer loja também não compro mais não, loja de celular, não. Fui lá no shopping, aqui perto de casa, aqui, e comprei esse dispositivo de 32GB, USB 3.2, se eu não me engano, Kingston. Beleza, tá aqui, show de voltar até com o Windows aqui. Então, basicamente, essa ferramenta vai fazer o seguinte. Quando você rodar ela, executar ela, você clica na letra da unidade que aparece aqui. Pode tirar todos para facilitar para você. No entanto, você pode deixar, se você quiser, todos. Não tem problema, vai aparecer aqui a letra certinha. E tchau, só você saber a letra que fica fácil, tá bom? Então, vamos supor que eu tivesse aqui 2, 3, eu teria aqui letra F, G, H, um exemplo, né? Tá aqui na letra F. Então, eu vou clicar na letra F. Ele vai fazer uma verificação. E se aparecer, agora note o detalhe. Se aparecer aqui para a gente, ó, Drive is OK, significa que esse dispositivo aqui, ele é original. Isso mesmo. Se der algum erro, onde a leitura não é, não funcionou, no caso, não passou, esse aqui já não é original. Ou se aparecer para você aqui, de vermelho, com a seguinte mensagem, fake ou corrompido. Por exemplo, eu vou tirar meu pendrive aqui, ó. Tirei aqui, beleza. É esse aqui que a gente acabou de testar, ó. Testou esse aqui, ó. Acabou de sumir lá do aplicativo, beleza? Esse aqui passou no teste. Como eu falei para vocês, esse aqui eu comprei diretamente em uma loja top, no shopping, né? Aqui perto da minha casa. Agora, eu vou colocar o vermelhinho ali, ó. O vermelhinho na mesma porta. USB aqui. Deixa eu ver se eu localizar, porque o PC fica um pouco acima de mim aqui, tá? Pronto, coloquei a USB aqui. Tanto é que ele nem reconhece mais, ó. Ele é para aparecer aqui, ó. Não apareceu não, ó. O dispositivo. Vou colocar esse outro aqui agora. Vou tirar o vermelhinho aqui, ó. Tirei o vermelhinho. No outro PC ele reconhece. Esse aqui ele nem reconhece mais, quer reconhecer mais. Pronto. Pronto, coloquei o outro. O outro reconheceu, tá vendo aqui, ó. Reconheceu e reconheceu aqui no programa, tá vendo? Show de bola. Que é aquele pratinha, tá? Tá aqui o vermelhinho. Ó, para você ver que eu não estou inventando. Tá aqui também, ó. Show de bola. Esse aqui foi o que passou no teste. Esse aqui, ó. Nem fez a leitura aqui, mas no outro PC ele consegue fazer a leitura normalmente. Beleza. Agora eu vou clicar aqui nele. O que que acontece? Ó. Já nem vai. Então quando aparece isso aqui, que é corrompido, ou aqui, meu brother, esses aqui já era, tá? Essa ferramenta, ela justamente, ela faz essa leitura. Ela faz uma leitura completa. Eu vou te deixar o link para você conferir na descrição. Ou no primeiro comentário fixado, no site oficial. E você vai ver o que, qual o teste que ele faz para chegar e te falar por que que o seu pendrive, o seu dispositivo não é original. Mas aquele, ele, que ele mostra esse erro, tá? Ou a mensagem aqui também embaixo, que a outra mensagem que apareceu foi verde, né? É tipo verde não. É tipo verde, mas esse azulzinho aqui, roxo, não sei. Agora que o pendrive tá 100%. E a outra mensagem mostrarei pra você, fake ou corrompido. É isso, mano. Infelizmente, tome cuidado. É claro que... Vamos dar um exemplo aqui. Se você comprou uma loja que você conhece da sua casa aí, perto da sua casa, seu escritório, onde você fica aí, por exemplo. O cara conhece você, você conhece ali a loja e fala, gente, cara, eu vou comprar aqui. Chegando em casa e fazer um teste, beleza? Beleza. Aí você leva, até filma, não sei. Olha esse aplicativo aqui e faz o teste. Se passar no teste, você fica. Se não passar, você já leva pro cara e devolve. Porque senão é um pré-juízo que você vai tomar. Ficou a dica. Até o nosso próximo vídeo. Grupo Ciro Digital.